Seguindo o raciocínio do capítulo 50, o capítulo de hoje, 51, narra o severo castigo de Deus contra Babilônia para vingar Israel. Babilônia perderia todo o seu poder e seria totalmente derrubada. É verdade que Babilônia havia sido um instrumento punitivo de Deus para Israel, mas acontece que a crueldade babilônica causara muitas mortes ao povo de Deus, como lemos no verso 49. A profecia da destruição total de Babilônia era tão segura que Jeremias entrega o livro da profecia a Seraías para ser lançado no Eufrates como símbolo do perpétuo naufrágio de Babilônia. Sim, este poder, como qualquer outro, sucumbiria diante da soberania do nosso Deus. Agora, preste atenção à aplicação feita pelo meu amigo pastor Rafael Rossi. O capítulo 51 do livro de Jeremias trata especificamente do poder de Babilônia e da sua queda. Babilônia foi um poder antagônico ao povo do Senhor. Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, roubou os objetos sagrados do povo de Deus e Deus está dizendo nesse capítulo de que isso não passaria impune. Um juízo viria contra Babilônia. Sabe que Babilônia também aparece no livro do Apocalipse como um poder que se levanta nos últimos dias contra o povo do Senhor. Assim como no passado Babilônia tinha poder e foi destruída, no futuro também o poder de Babilônia e o seu final será a destruição. Porque Deus dará vitória ao seu povo, assim como deu no passado, no futuro. Temos a certeza de que Deus nos fará vencedores se tão somente permanecermos nas suas mãos e andarmos sempre nos seus caminhos. Que Deus te abençoe a aprender do passado para ter certeza no presente e confiança no futuro.